Quando você pensa no São Paulo Olímpico, você está pensando na base, na iniciação. Vários jovens vão ter contato com o esporte pela primeira vez. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos bem-vindos neste canal. Se você não é inscrito, já inscreva-se aqui para você ficar atualizado sobre tudo o que o nosso governador Tarciso de Freitas estará fazendo aqui pelo nosso estado de São Paulo, beleza pessoal? Mas antes eu tenho um recado aqui muito rápido para vocês. Você sabia que existe uma área no Brasil que está implorando por profissionais? É isso mesmo, e esta área é a área da perícia e da investigação. Só para você saber, no estado de São Paulo existe mais de 5 mil casos parados, pessoal, por falta de peritos. E a hora de um perito, sabe quanto custa? 490 reais, é isso mesmo. E o meu grande amigo Danilo Peleje, que é perito e que forma peritos, pessoal, ele vai explicar para vocês como tudo isso é possível. E o melhor, você não precisa ter faculdade e muito menos prestar concurso público para isso, coisa que eu nem sabia que era possível, mas é, beleza? Fica comigo até o final que ele vai mostrar para você como é possível. E se você é ansioso assim como eu, você já pode clicar aí no primeiro link na descrição e vai falar diretamente com a equipe do Danilo Peleje, beleza? Então vamos para o vídeo de hoje. Bom, e começando a nossa primeira atualização. No dia 15, o nosso governador, juntamente com o nosso ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, participaram de uma reunião para mostrar, né, para apresentar um portfólio de investimentos para empresários alemães. O governador Tarciso de Freitas apresentou a investidores alemães os projetos que integram o Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo, o famoso PPI. O Programa de Parcerias de Investimentos tem como objetivo ampliar as oportunidades de investimentos, emprego, desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em São Paulo. A atuação da iniciativa será baseada na sustentabilidade dos projetos, na segurança jurídica, na estabilidade das normas e observação, além de melhores práticas nacionais e internacionais. E no dia 17, o nosso governador Tarciso de Freitas cumpriu a agenda oficial lá na cidade de Dracena, aonde ele entregou uma creche e mais de 3 mil títulos de propriedade e regularização fundiária. Uma manhã marcada por sorrisos em Dracena, fazendo a diferença para as pessoas, seja com a nova creche, com os novos veículos que vão melhorar a prestação de serviço, ou pelos mais de 3 mil títulos de propriedade e de regularização fundiária, assegurando um lar a quem precisa. Música Música Se inscreva. O esporte sempre foi e sempre será muito importante dentro de nossas escolas. E o nosso governador Tarciso de Freitas está investindo 150 milhões de reais no programa São Paulo Olímpico. Na busca de novos talentos em nossas escolas. Quando você pensa no São Paulo Olímpico, você está pensando na base, na iniciação. Vários jovens vão ter contato com o esporte pela primeira vez. Observem as novas modalidades olímpicas que estão surgindo. O skate, agora tem o break, né? Quantos medalhistas nós temos aqui no nosso meio, nas nossas comunidades, se a gente tiver um pouquinho de incentivo do Estado, esses talentos vão aflorando. E essa turma vai fazer a bandeira de São Paulo Trimular mais alta. Esse projeto que vai realmente retomar os jogos regionais, jogos abertos, jogos escolares. E com certeza, desses eventos, sairão novos campeões. Os atletas do NIP que escolheram os programados através do esporte, mas não só eles, né? Até aqueles que não se formaram atletas, eles aprenderam muito do esporte. Porque o esporte educa, transforma e acho que está no caminho certo. Investir no esporte é investir na saúde, investir na nossa vida. Eu só estou aqui graças ao esporte, né? Então você realmente tentar massificar novamente a prática esportiva, a gente vai conseguir criar uma sociedade melhor. Então eu saio daqui hoje muito entusiasmado, muito animado com o programa São Paulo Olímpico, com o calendário de jogos que foi apresentado. Acho que esse é o caminho. É bom ver as pessoas praticando esporte. O que nós podemos fazer é fomentar. Criar as competições, dar o apoio financeiro, dar o incentivo. E se a gente forma jovens que aprenderam a conviver com a frustração, que sabem levantar e dar a volta por cima, que sabem que a vitória vem do esforço, vem da dedicação, nós vamos construir uma sociedade diferente. E o esporte vai ser mais um instrumento de transformação de trajetória. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo, hein? Agora eu vou deixar o vídeo do meu grande amigo Danilo Peleje para você conhecer um pouquinho mais sobre a Semana da Perícia, que vai acontecer semana que vem, que vai ser um evento, pessoal, online, ok? 100% online e 100% gratuito. Então você não vai pagar nada. Mas para participar você precisa fazer o seu cadastro, que o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Beleza, pessoal? Fala, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no canal do meu amigo Márcio Ribeiro e vou trazer uma grande oportunidade para vocês. Imagina só você ganhando R$ 490,00 por hora trabalhada. Essa é a profissão que está implorando por novos profissionais hoje no Brasil. E olha, eu não estou exagerando não, viu? Só em São Paulo são mais de 5 mil processos parados por falta de profissionais. Imagina só no Brasil. Inclusive você pode se tornar um deles sem ter que prestar concurso público, sem ter que ter uma faculdade específica ou passar por muita burocracia. Aí você me pergunta, mas professor, que área que é essa que eu quero conhecer? Vamos lá. Essa é a área da perícia e da investigação profissional. E é exatamente o que eu vou ensinar na nossa imersão 100% online, 100% gratuita, a semana da perícia e da investigação profissional. Será o passo a passo de como você realmente se tornar oficialmente um perito ou investigador profissional. E só lembrando, sem você precisar prestar concurso público, você tem que ter uma faculdade específica ou passar por toda a burocracia e ainda ser muito bem remunerado. A imersão vai começar nos próximos dias. Então se você quer realmente participar desse evento 100% online e 100% gratuito, é só você clicar no link que vai estar na descrição e garantir a sua vaga. Um forte abraço do professor Danilo Peleji. Te vejo lá.